O que você acha que o Floyd é um cara que até hoje não perdeu, cara? Porque isso não existe em luta nenhuma, só ali mesmo. Eu tenho um aluno que a gente conversa muito sobre isso, que é o Kwon Raymond, ator, né? Sim. E a gente... Ele é bom de boxe? Muito bom de boxe. É mesmo? Muito, muito. E ama o boxe, treina muito boxe. Faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta de jiu-jitsu, bom. E a gente sempre conversou muito sobre o meio-air dele. Ele sempre tirou várias lições do meio-air, da análise dele, né? E, cara, uma das conclusões que nós chegamos é que o meio-air é um boxeador que se construiu com muita qualidade, com muito impulso, com muita vontade de vencer. E depois que ele foi construindo todo o nome dele, ele passou a ter um certo medo de perder, um certo receio. E ele ficou mais calculista, ele ficou mais inteligente. E o que isso quer dizer? O medo, na verdade, não é uma coisa ruim. O medo é uma coisa que fez ele não dar passos errados. Então, ele ficou muito mais sábio, porque ele soube viver ali com os defeitos, com as qualidades dele, né? E isso fez com que ele se tornasse um lutador muito mais calculista, muito mais inteligente. Que eu falo muito, muito menos impetuoso, né? Porque o ímpeto, ele te dava pra frente. Mas te abre também, né? Te abre também. Ele te faz um pouco burro. Vulnerável. E ele teve essa coisa inteligente de se construir com todos esses sentimentos. Então, ele é um cara que controla os sentimentos. Você acha, então, que é porque ele não se emociona na luta que ele tá até hoje invicto? Eu acho que ele... Com a frieza dele? Eu acho que ele controla a emoção. Eu acho que ele... Mas e o cara que tá do outro lado? Como é que ninguém até hoje... Ele já lutou com o Canelo? Já lutou com o Canelo? Caralho, e ele... Então, justamente isso. Ele soube até onde ir com o Canelo. Ele soube dominar o Canelo. Ele não quis brigar com o Canelo. Canelo... Ele não se expôs ao Canelo. O filipino. O Mene Paquial. Mene Paquial. Também o outro. Paquial na ponta dos cachos. Um monstro. E ele também... Mas ele não dominou o Paquial. O Paquial atacou pra caramba. Atacou, mas ele dominou justamente esse ataque do Paquial. Ele fez o Paquial errar. Ele mexeu com a cabeça do Paquial. Ele tem uma frase que ele fala no... Tipo, não entrou, né? E ele fez isso com o Paquial. Que bizarro, né? Eu falo que ele é como se fosse um toreiro, sabe? Ele não se permite errar. Ele domina o toro. Porque ele sabe que a hora que ele errar, ele pode ser fatal. Então, ele tem esse controle o tempo todo. Quem foi o treinador dele? O pai dele? O pai dele. Mas o principal treinador dele foi o tio dele. Foi o Roger Mayweather. que faleceu há uns quatro anos, enfim. Cara, eu acho bizarro. Falei, pô, não tem o Mayweather em outro esporte. É difícil. É difícil. Porque se mantém invencível... É. É esse ponto. Eu digo que tem pessoas que eu acho até mais plásticas do que ele. Mas se mantém invencível... E a quantidade de lutas que ele possui, esquece. É, esquece. Ele realmente foi diferenciado. Ele foi inteligente. Porque o boxe é muito isso, né? O boxe, você consegue fazer um planejamento. Obviamente, não quer dizer que vai dar certo. Mas você consegue planejar com quem vai lutar e com quando vai lutar. Não é loteria, né? Você vê um caso típico agora, muito legal disso que eu estou falando. O Canelo acabou de perder para o Bivô. Uma luta que, obviamente, era uma luta que tinha desafios maiores pelo fato de ser da categoria de cima. De ser um atleta olímpico, um russo, que é muito bem escolarizado. E, obviamente, ele se expôs a essa situação e perdeu. E aí, todo mundo fica falando da revanche. O que o Canelo, sabiamente, fez juntamente com os treinadores dele? Falou, não, agora não é a hora da revanche. Claro que não. Daqui a duas, três, quatro lutas, talvez a gente lute. E, de repente, nem lute. De repente, nem lute. Porque o desafio maior foi dele. Justamente isso. É justamente isso. Então, o treinador, o atleta, ele tem que gerir essa carreira nele. E o Eder nunca se expôs nesse nível. Não, lógico que não. Pelo contrário. Ele vai pincelar o carinha aqui. E ele sabe quando pega quem. E, sabe, isso é muito legal dele. Isso é inteligência. Aí, você falou, ele nunca se emociona. Nem na hora de escolher uma luta. Nem na hora de escolher, é óbvio. E, cara, ele fez disso de uma forma que ninguém conseguiu fazer. E, muitas das vezes, você vê, as pessoas ficam aguçado para querer lutar, para querer mostrar para o mundo que ele pode. E, talvez, não seja o momento. Um bom treinador sempre fala isso. Meu filho, não é a hora. Calma. Vai chegar a sua hora. Não precisa ser valente. O boxe é uma roda gigante. Ele te mostra isso. Vai chegar a sua hora. Uma hora você vai estar do lado. Outra hora vai estar embaixo. Outra hora você vai estar em cima. Então, mas vamos só deixar claro que isso é boxe. No UFC não é possível. Porque a galera já vai querer relacionar o UFC, provavelmente. O UFC é uma empresa que determina quando os empregados lutam. É isso aí. É bem diferente da realidade do boxe, que a estrela do evento é o lutador do main event. O resto é promoção. O UFC é o contrário. A estrela são as três letrinhas. U, UFC, você é ferramenta. É difícil tu falar, não é meu momento. Ah, não, não, geladeira. Você não pode promover uma luta sua. Você não pode pegar um empresário e promover a luta. Quem faz é o evento. E eles construíram isso muito bem. Construíram muito bem. Fizeram uma liga, esquece. Ou você é meu empregado, ou você pode ir embora, irmão. É, e você vê que eles têm o poder de construir e de desconstruir o atleta a qualquer momento. A qualquer momento. Que eu acho bizarro, uma sacanagem. É bizarro. É bizarro. Cara, não lute contra o sistema. Se você é um profissional empregado do UFC, não lute. É isso. Seu meme nunca vai dobrar o chefe lá. Mas você sabe que eles vieram, primeiro eles vieram do boxe. O Donald White era promotor. Era promotor e empresário de atletas de boxe. Então eles pegaram toda essa expertise e transformaram da forma que eles queriam para o MMA. Por isso que eles conseguem fazer isso muito bem ao registrado. Esquece. É. Muito foda. É bom falar porque o que você falou do Floyd faz sentido. Ele hoje pincela as oportunidades que ele quer lutar. Tudo luta de exibição. É. Mas no UFC você não consegue fazer isso. Não, não consegue. Eu acho que no UFC tinha que ter um tratado melhor com os atletas, né? Nunca vai haver. Nunca vai haver. Porque eu acho que é justamente o medo deles de fazer com que o atleta cresça mais do que a marca UFC. Acho que eles não têm medo, não, cara. Acho que eles pegaram a fórmula de como usar a pessoa como ferramenta. Esquece. Você pode observar, cara. Qualquer ex-campeão que se mantém na organização vira comida para o Leão Mais Novo. Ele também acha. Não tem conversa. Mas você acha que isso não é de propósito? Não, não. Isso é. Mas isso é. Você tem que começar a fazer alguém vender mais PPV do que aquele cara que está quase saindo. E você começa a dar holofote para aquele cara que está entrando. Inclusive, se ele for europeu hoje em dia, porque eles querem aumentar a capilaridade do evento, e vão jogar os leões mesmo. Aconteceu com o Anderson. Aconteceu com o Demia. Aconteceu com todo mundo. Todo mundo, é. E não tem como fugir disso. Se você quiser reclamar, reclame e procure algo melhor. Até que hoje tem os lugares que pagam legal. Tem a PFL, tem o próprio Belato. É. Aí é de cada um. É, mas não está tão fácil ainda. Não, nunca é fácil. É. Eu acho que...